AMAQUI, PUM, Porto Seguro Bahia E aí filha alta, e aí filha alta Já beijou o pagodeiro? Não sei Ó Você é louco né Palma da mão, palma da mão, palma da mão Você está na palma da minha mão Já estou até com calo Mas também está pela cansada, tá? Na final hoje Na final hoje Tem que idade? 16 Mão do Gabriel Monteiro Legal, legal, top É gloss? É Posso sentir o gostinho do seu gloss? Seja o poder da fama Pode É de morango, né? Top O que eu vou dar agora? Brincadeira Você é fantasiado? Não Você está parecendo aquela atriz A maior bitique Oi? Esse óculos aí Deixa eu chamar Tá dando mole, velho Geral sabe da regrinha, velho Regrinha simples Não cumpre, né, chat? Tem que ficar de exemplo Maneiro O teu óculos O teu óculos Tá igual o teu cozinho Piscando Que idade? 18 18? 18 Já pegou baiano? Nunca Ó Opa, novinha Alguns anos atrás Ele foi convidado pelo Paul Simaloni Ele mesmo Pra subir no palco do Drei Drei Cuidado fazer limpeza de pele hoje, troca Limpeza de pele Caralho, dói muito Só faltou uma rede É, é verdade Cinco, três Tchau Tava te olhando ali, pá Já pegou lutador de taekwondo Aqui, ó Quente, quente, quente Quente Perguntou Você é de qual estado? São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Capital de São Paulo Cidade grande Você é da cidade grande Cidade grande Já tá acostumada com a cidade grande Sabe de onde eu sou? De onde? Eu sou da cidade de Currazinho Entendi Do lado de Pau Grande Entendi Conhece? Não Quer conhecer? Só olhar pra baixo aqui Gostou? Adorei Que idade Dezoito Dezoito pode beijar, né? Goste Você tá com vestidinho de rede? Estou Virou pescadora Virou pescadora? Virei Ó, você quer pescar meu peixe espada? Oi Oi Você é pobre? Pobres? Acho que não Você tem uma cara de pobreita fodida Obrigada Não foi uma loja Mas aí, que isso? Você tá com prêmio? É o que isso daqui? Uma caneca Ah, só uma caneca? Você tá com as canecas Que? Canecas? Canecas Já tomou no caneco? Depende do caneco Na voltinha É, pelo visto já tomou Oi Ó, vou te dar o papo Pera aí Não tem acumulado não, grau Ele é louco, viu? Sabia que nesse ângulo Tu tá parecendo minha tia avó E você tirou a bolada Que eu só tô pegando Mina que parece minha tia avó Eu namoro ele Você sabe o que que acontece Com o talarico na Bahia? O que? Deixa em off Eu sei que acontece Você arranca o pescoço Se você tá dizendo Eu sei que você não vai arrancar meu pescoço Porque antes de tu fazer isso Você vai dormir no meio do caminho Oi Top Tá vendo meu amigo ali? Deixa eu ver aqui Ele é jogador de futebol Você curte? Maneiro, né? Ó, ó Manda 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 Aquele gol Que ficou famoso Você fez o gol Manda aquele gol Manda o gol O gol O gol Eita, eita Eita, eita O Cidazica Pera aí, pera aí Pera aí Tem que idade? 17 Tem que idade? 18 17 Calma aí, pai Eu achei que o Gabriel Monteiro Tava na cadeia Oi Você sabe que aqui é o rolê da forma, né? Aham Mas tem muita gente se formando na firma Aham Sabe que firma? Que firma? Firma o cu que lá vem Beija, 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 beija O meu balde tá gigante Vai tomar no cu Oi 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 Você é de carioca? De carioca De Minas 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 é a cidade do meio A pergunta é qual? Você gosta de queijo? Gosto Então tu tirou a bolada Porque eu tô com queijinho na minha pe... Pelo amor de Deus Selim Olha o meu balde Olha o meu balde O que eu tô dando fora é brincadeira Moça A menina da careta Se fosse o gogô Se fosse merda Se fosse beleza Você tava toda cagada Beija 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 Classe loira O que que você falou? Não Cuidado Daí tu Dani Alves Começou assim Loiras? Eu sou loira Eu nunca vi uma loira antes Como? Posso tocar pra ver se é de verdade? Nossa, existe mesmo O teu queijinho Tá igual o piu-piu do meu avô Lá embaixo Lá embaixo Ele tem disfunção erétil Você gosta de gente famosa? Quê? Gota de famoso? Sim Chega aí O meu amigo, ele é famoso Ele é o famoso Lá ele Famoso arregaça cho... Beija Caralho É facinho assim Você é bem da cavala, né? Oi? Você é bem da cavala, né? Pocotó, 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 pocotó Tem que idade? É meu aniversário Parabéns pra você Olha o outro ali atrás Dona vida Aê Dezoito Quer ganhar um presentinho? Presentinho? É É É Posso fazer uma pergunta à família? Segura da forma Você já deu o cu Você não é farofa Mas eu quero te passar a linguiça Já beijou alguém na posição do frangassado? Nunca Nunca Esse cara, viado E aí? É isso? Sentiu a carisma? Voltei pra sensação Voltei Tô no meu auge Ó Meu vouch Como tá? Tá grande Você viu meu vouch? Vi Quer subir o teu um pouquinho? Não Ó Teu vouch vai ser igual elevador Ó É Teu vouch vai ser igual aviãozinho da Blaze Ó Ué Oi filhota Oi Tudo bem? Tudo bem Tudo Vosso te chamar de filhota? Oi? Vosso te chamar de filhota? Pode Vosso te chamar de filhota pra mim mama Ó Meu Deus Meu Deus Oi? É carioca? Sou Peraí, peraí Você é carioca? Sou Eu sou paulista Pô Entendi É biscoito ou é bolacha? Biscoito Biscoito? Biscoito Você não quer me dar uma bolachada não? Ah, valeu É maior, é maior de idade Ó, ó Ó o sinto da puta nerd É maior de idade? Sou Oi Oi Ellie Oi? Ellie Prazer Check Sparrow Prazer Sparrow now Chug Night We don't know Chug Chug do Chug Night Que? Já beijou dançarino? Já Ó, ó Ó minha dança Já viu essa dança? Já E essa daqui? Já Já viu essa? Beijaria um dançarino não? Vai pegar Não faz teu tipo Aí, toca aí Temos algo em comum Tu também não faz o meu Vendendo o que aí pra nós? Vendendo docinho aí Docinho tem de que? Ciclete Pirulito Aceita aproximação? Aceita Posso pagar na aproximação? Posso mesmo? Posso Demorou Aproxima aí Você é cis, é não binário Eu sou 5% gostoso Posso te levar pro canto ali? Queria Queria De cá então Meu Deus Já pegou famoso? Ainda não Beijo 4 O meu trabalho na chuva Fica mais difícil Tá ligado? Eu nunca beijei na chuva Eu também não Essa chuvinha Eu namoro pai Foda-se Do nada Eu namoro pai Foda-se